Bom pessoal, então vamos aqui na caminhada, deixa eu mostrar pra vocês aqui detalhes Eu falei pra vocês que iria trazer mais vídeo aqui do muro de contenção né, que ficou top demais Tá aí eles colocaram né, o guarde-rei de metal Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha do canal do Marcos Lobineiro, nós estamos aqui ó, olha aí JG Auto Center né, o telefone tá aí pra vocês aí Aonde que é meu amigo Geraldo, pode falar pra nós aí É 381 próximo à Rede Grau, em frente ao radar Estamos aqui na posição para atender e para correr toda a velocidade Tá dado o recadinho do nosso amigo Geraldo, tá bom? Se quiser um serviço de qualidade, é só vir aqui galera ó, JG Auto Center tá? Em João Molevade, pertinho aqui, colado aqui, no grau aqui, tá bom? Aprendendo linha leve e pesada Aí ó, tá dado o recado aí Beleza Geraldo, muito obrigado tá? Nós estamos juntos aí, ok? Obrigado a todos Bora aqui, bora Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Lobineiro Né, nosso, com o carro de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje vamos trazer notícias pra vocês ó Eu falei pra vocês que iria trazer né, notícias daqui ainda né É aqui do muro de contenção, tá bom? E... Tá desse jeito aí ó, eu vou virar a câmera depois E mostrar direitinho pra vocês os detalhes aí Mas antes de qualquer coisa, antes de mostrar qualquer coisa pra vocês aí Quero tá mandando um abraço pro nosso inscrito Né E... Também estarei colocando aí A disposição aí, quem quiser tá fazendo serviço né Lá no nosso amigo José Geraldo Na oficina JG É... Auto Center Lá em João Molevade Alô galerinha de João Molevade Um abraço pra todos vocês aí que nos acompanham Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Precisou de um serviço legal Procura o nosso amigo José Geraldo Tem a oficina lá né Bem colada ali no grau ali É... Bem pertinho da 381 Também Ok? Eu vou tá deixando um videozinho dele aí Ele explicando pra vocês também Vou tá colocando aí E espero que vocês Possam tá curtindo aí Faça seu comentário, tá bom? Você que é de João Molevade Comenta aqui pra nós aqui E fala E fala pra gente aí É... E eu vou tá mandando um abraço Pra galerinha Também lá da oficina né A gente foi bem recebido lá Um abração pra todos vocês aí Tá bom? E... Também Do nosso amigo Pedro Lá do Hotel Oliveira Vou tá deixando um recadinho pra vocês aqui Se precisar De um lugar bom Né Pra... Seu descanso Também procura lá o Hotel Oliveira né Também João Molevade ali Também muito bem recebido lá Galerinha Top demais Um abração aí pra você Pedro Né Então vamos aqui Que eu quero mandar um abraço Pra galerinha aí Antes que o vídeo Fica grande demais E vocês Fica de cabeça quente pra mim Comigo aí Ó Ó Aí que paisagem Só aqui no canal do Marcos Logo Mineiro Ok E mais com drones É claro né Bom Abraço pra primeiro Vou mandar aí Ei Claudinho Um abraço pra você Um beijo no coração Que Deus te abençoe E você sempre aí Tá bom? E seja Continua sempre essa pessoa Bacana Maravilhosa Que você Ok Um beijo pra sala Também aí Um abraço pra Carol E tudo de bom aí Bom Vamos aqui mandar abraço Pros nossos inscritos aqui Primeiro vou mandar pra galerinha É Que é Lá da oficina JG Do nosso amigo José Geraldo JG Autocentro Que fica lá em João Molevade Tá bom? Abraço pra galerinha lá José Geraldo Um abraço pra você Muito obrigado aí Tá? Você é muito bacana O Robert O Fábio O Denis A Larissa Oi Larissa Obrigado aí Tá? Por nos receber muito bem aí Super bacana aí E o Alex O Elton Lucas O Raí Também Pessoal Ele também faz Se vir também na mecânica Diz lá E tem auto peça lá também Ok? Um abração pra vocês aí Tudo de bom Então deixa eu mandar abraço Pra galerinha Lá do Hotel Oliveira Né? JM lá Lá de João Molevade também Ei Pedro Um abração pra vocês Muito obrigado aí Pela boa recepção Tá? Ele que fica lá na recepção Lá O Júnior Um abraço pra vocês Júnior Tudo de bom A Andreia E o Antônio Que são os proprietários lá Do Hotel É... Do Hotel Oliveira É JM lá Beleza? Mais pra frente eu mando abraço Pra nossos galerinha aí Tá? Tá aqui Senão o vídeo vai ficar muito comprido E vocês vão ficar Meio chateado comigo aí Ok galera? Então bora lá Que eu vou deixar o vídeo Do nosso amigo José Geraldo Que lá da oficina J... É... JG Auto Center Né? Que fica coladinho no grau lá Ok pessoal? Então Bora lá pro vídeo né? Bom pessoal Então vamos aqui Na caminhada Deixa eu mostrar pra vocês Uma caçadinha né? Que ficou bom demais A área aqui ó Lembrando vocês Que agora a curva Mesmo assim a curva Ainda é uma curva Que puxa muito Vamos ficar atentos aqui De quem vem de lá pra cá Ou vai daqui pra lá Que é o sentido Belo Horizonte E pra cá sentido aí Governador Valadares Aí Patinga Ok galera? Então deixa eu mostrar pra vocês Aqui os detalhes aqui E depois eu mostro Com o drone também lá Tá bom? Colocaram o guarda E aí Ficou bom demais hein? Cê tá doido Olha É... Tinha que colocar né pessoal? Porque senão O pessoal também Desgoverna lá E passa direto aqui E eu vou mostrar pra vocês Eu vou atravessar aqui Deixa eu atravessar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó É Fizeram uma compactação boa Aqui também Tinha que compactar né? E eu vou falar com você Dá medo hein? Chegar nessa bela Deus me livre cara Nossa Olha aí Mas não é perigoso hein? Ficou alto demais galera Eu vou trazer imagem Com o drone aí pra vocês aí E que vale ó É... O muro de contenção Aqui no KM 318 Eu disse pra vocês Que iria trazer mais isso Que quando eles fizessem Isso aqui né? Até então eu falei Vamos ver se eles vão colocar Um guarda-rei aqui Então tá aí o guarda-rei Colocado aqui No muro de contenção Deixa eu terminar De mandar abraço Para os nossos inscritos Aqui galerinha né? Quero mandar abraço aí Para os meus primos lá né? O Neido, Flora O Luciano, Timbira né? A Nena e o Nandão E para os meninos lá Viu Nena? Um abraço aí para vocês aí Tudo de bom aí É... Para o Pico Né? Para... Para cima E para a Vera E para o Salino Um abraço a todos vocês aí Que nos acompanham Muito obrigado pelo carinho Vocês aí Que nos acompanham Meu amigo Josa lá na BR Vicente Leite né? O Vicente Leite Lá de Monguaguar Monguaguar São Paulo Um abraço para a galerinha De Monguaguar aí São Paulo Tudo de bom né? O nosso amigo Joanas né? Lá de Campinas Um abraço para vocês aí Tudo de bom Deus abençoe vocês aí Sempre tá? E para a nossa galerinha também né? Aqui está aqui O nosso amigo aqui Carlin Lopes Lá de Resplendor Minas Gerais Um abraço aí para vocês De Resplendor Minas Gerais O Nilson Barbosa De Timota Também É Do bairro Cachoeira do Vale O Armando Teixeira Que é Cosmópolis São Paulo Armando Um abraço para vocês Tudo de bom E mais para frente Mando mais abraço aí Para os nossos inscritos aí Ok galera? Então enquanto isso Vamos ali Que eu quero trazer Mais com o drone Para vocês aí Aqui no canal Aqui Ok? Lembrando vocês Que é uma curvinha Bem puxada galera Ó KM 318 Vamos ficar atentos aí Com os pontos negativos Da 381 A gente sabe muito bem Que a 381 É cheia de De armadilhas né? É Além de Da duplicação Que não Que não termina De jeito nenhum E vários pontos aí Que tá complicadíssimo Para quem roda aí Todos os dias Principalmente esses aí ó Todos os dias Eles estão aqui Faça chuva Ou faça sol A galera Bota a pressão Mesmo aqui Ok? Então bora lá Que eu quero mostrar Para vocês aí Com o drone aí também Para quem está chegando Ter noção aí E se ligar aí Nos pontos da 381 Bora lá Chama Ei Top hein Show de bola A gente trazendo Mais um vídeo aqui Do muro de contenção De nova era E como eu mostrei Para vocês Os detalhes Embaixo aí Colocar o guarde-rei De metal aí Ficou bom demais Você tá doido E agora Mais uma segurança Para a galera Como eu mostrei Para vocês aí também Essa curva galera É bem puxada Aí no KM 318 Em nova era Quem nos acompanha Já tem bastante vídeo A gente mostrando Aqui detalhes Do muro de contenção Que na verdade Agora ficou bom demais Com mais um pouco Segurança né Apesar de ter Demorado um pouco Deixa eu dar um giro Aqui e mostrar Para vocês aí E dar um Um tchan Nesse visual Aqui ó Ei Olha Você tá doido Que vale hein Top demais né galera Então a gente trazendo aí Também Belíssimas imagens Para vocês aí Aqui no canal né Então vamos aqui No muro de contenção Deixa eu pegar ele aqui De frente aqui né Na verdade Para vocês aí Que tá na BR Tá de costa Tá de costa né Então aqui de frente Aqui para vocês Tá bom Ficou top demais E agora Com o guarde rei De metal aí né Com mais segurança Para a galerinha aí Ok Então mais um vídeo Para vocês aí Espero que vocês Possam estar curtindo Se não é inscrito aí no canal Se inscreva né Deixe seu like Faça seu comentário Que é importante demais Para a gente tá sempre trazendo Notícias e novidades Para vocês aqui no canal Ok Lembrando vocês Sempre Frisando vocês Dessa curva aqui ó Tanto faz De quem tá descendo Para a Ipatinga Governador Varadares Ela é uma curva Que puxa bem hein E quem tá subindo Para Belo Horizonte Ok Vamos ficar atentos Já colocaram o guarde rei aí Mas Vamos ter mais segurança Também aí né Pisar menos no acelerador Que as vezes tem pessoas Que rodam aqui E não tem muita noção Do risco que é Ou nunca rodou aqui na 381 Nessa parte cá E não tem muita noção Das curvas Do risco que tem aí A 381 Ok Sempre tá tendo notícia aí Acidente João Molevade Acidente Em vários pontos aí Da 381 Vamos ficar atentos Tchau e obrigado Com essa belíssima imagem Para vocês aí Aqui no canal Eita É show hein Ó